Nitro era um menino sem ninguém, porém isso por pouco tempo, afinal a família Tubarão adotou ele, agora ele também é um tubarão e vai salvar o mar dos lixos que esses caras jogaram, bora pro vídeo? Finalmente, encontramos uma vila, tomara que lá alguém me adote, porque o meu sonho desde que eu nasci é que alguém me adote, eu quero sempre que um pai e uma mãe, meu Deus do céu! Pode ser só um pai ou só uma mãe, ou um tio ou um vô, enfim, qualquer coisa, eu espero que tenha alguém ali, com certeza alguém vai querer me adotar! Eu não consigo, eu não consigo! O mini intruso, o que tá acontecendo? Vem cá, vem cá, olha aqui! Você é um humano! O que? O que foi que você falou? Você é um humano, como você veio parar aqui? Humano? É, eu sou humano sim, você é... Pera aí, você é... Eu sou uma tubarã! Meu Deus, vou me devorar, meu Deus! Eu tenho família! Eu tenho família, não me devore não, mas eu tenho família! Não, 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 vem cá, volta aqui! Ai, não, 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 o que? Volta aqui, tá tudo bem! Tem certeza disso? Aham! Então se eu colocar minha cabeça aqui na boca desse tubarão aqui, não vai acontecer nada comigo? Não, do marido! Pelo visto, pelo visto, não! Ah, seu marido, muito prazer, o marido da tubarã aqui! Então se eu colocar minha boca aqui, ó, minha cabeça aqui na boca dele, não tem problema não! Não vai, ele até virou! Ah, então tá bom, então! Tá legal! Desculpa que eu acabei caindo na sua casa, é porque... Bem, eu tava atravessando o rio, e aí eu esqueci que eu não sei nadar e acabei... Enfim, caí aqui! Ah, entendi! Mas cadê seus pais, menino? Ah, se eu falar que eu não tenho pais, você vai querer me morder? Não, como assim? Ah, então, não, é que eu não tenho pais aqui, eu tava mentindo ali, é porque eu pensei assim, ah, se eu falar que eu tenho família, às vezes ela pensa, ah, então eu não vou morder ele, né? Porque senão o pai dele ia ficar meio triste, eu pensei que ia acontecer isso, mas... Não, não, não! É, eu não tenho nenhuma família não aqui, mas... Bem... Ah, entendi! Eu vou te contar a minha história aqui, agora que eu vou pegar ela aqui no drama aqui, entendeu, gente? Ai, meu Deus do céu, um dia, os meus pais estavam andando comigo de carro, sabe aquele negócio de carro lá, então? Ai, era um gol prata, gol bolinha prata, meu Deus do céu! E a gente tava aqui, tava chovendo, no meio de uma montanha, lá na montanha montanhosa, bem lá em cima! E aí, caiu um trovão, e eles caíram do carro, e me salvaram, falaram assim, filho, encontre, sim, encontre alguém muito legal pra ficar com você, foi isso que ele disse, foi exatamente, sim. E eles até especificaram, um tubarão de preferência, foi só isso que eles falaram, mas tá bom. Você quer uma comida aqui, ó, você pode pegar essa comida aqui e voltar lá pra sua cidade. É, ah, ah, é, ah... Você, é, tá, 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 né, eu tava esperando outra coisa, né, tava pensando assim... O quê? Ah, sei lá, né, eu tava aqui pensando, aqui, pá, tamo aqui, né, eu vi que você tem um marido, você tem filho, né? Tem filho, não? Não, eu não sei. Tem não, né? Ah, então, ó, eu tava pensando, porque ela podia me adotar, né? Era isso que eu tava meio que, na minha cabeça tava aí, né? É, eu te adotar? É, porque geralmente as pessoas chegam em mim e falam assim, ah, não, eu vou te adotar, então, aqui, aí eu pensei que isso ia acontecer, né, mas... Ah, então... Entendi! Peraí, deixa eu conversar com o meu marido aqui. Tá legal, tá legal. Gente, tomara que eu consiga se adotar, tomara... Ué, essa é a língua do tubarão? Caraca! Caraca, como é que eles conversam, gente? Meu Deus do céu! Eu vou tentar aprender essa língua também, pera um segundinho. Menininho! Oi! Peraí, eu posso tentar falar uma coisa pro seu marido? Mãe? Quer dizer, quer dizer, opa, perdão. É... Não, 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 tubarão, 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 falei errado aqui. Falei o que pra ele? Não sei, não sei. O que, peraí, eu vi vocês falando assim, não é assim que vocês falam, não? Achei que era desse jeito. É assim, só que você não falou nada pra ele. Ô, você xingou seu pai de filho. O quê? Não, não, desculpa. Meu pai? Peraí. Então, quer dizer que você... A gente decidiu que a gente quer te adotar. O que eu sei, você vira nosso filho? Meu Deus do céu! Não, obrigado. Tchau. Tô brincando, tô brincando. Eu quero sim, eu quero sim. Ah, não quero mais. Eu tô brincando, meu Deus do céu. Eu não tenho família. Tá bom, tá bom. Eu vou contar minha história de novo. Eu vou contar minha história de novo. A gente tava no meio da montanha. Lá, não, gol bolinha prata. Caiu o raio, caiu. Gol bolinha prata. Caiu na frente do nosso carro. E a gente caiu na montanha. E aí foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus. Pois é. Você quer ser adotado pela gente? Sim, sim, eu quero. Ah, então tá bom, então tá bom. Obrigado aqui, mãe tubarão. Meu Deus do céu. Olha ali, ó. A gente, na verdade, tem que ter um filhinho, né? Aí ali tem um berço, você pode ficar lá. Caraca, meu Deus. Aqui, ó, eu fiquei perfeita aqui. Acho que eu nasci pra isso mesmo, pra ficar nesse berço aqui. Pois é, que coisa boa. Nossa, mas tem um... Só que assim, né? Já que você é nosso filho, você tem que ser um tubarão. Você concorda? É, eu concordo. Ah, já sei, você vai me mandar embora. Tá bom, tá bom, eu não sou um tubarão. Não, não. Essa é verdade mesmo. Eu tô indo embora aqui. Eu já entendi, eu já entendi. Não é isso, não é isso. Nossas camisas vão separar. Não é eu, né? É você, né? Tá bom, tô indo, tchau. Não? Vem cá. O que é? O que foi? Eu vou te transformar em tubarão, ó. Bebe isso aqui. Eu vou poder virar um tubarão? Não acredito nisso. Tubarão. Caraca, então se eu comer isso daqui, beber esse negócio aqui, eu vou poder virar esse water element aqui. Tá legal. É melhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Modo tubarão, caraca, que maneiro. Que legal, agora... Hã? Eu também ganhei poderes de tubarão, meu. Eu ganhei o poderes. Ah, que maneiro. Que isso? Nossa, eu joguei água ali. Roo! Aham. Eu sou o Deus. Tô brincando, tô brincando. Tá. Não, não. Isso também já... Olha o seu tridente. Aham. A gente tem um tridente. Que maneiro. Roo, toma. Roo, toma. Ah, que legal. Ha, ha, ha. Pera aí. Então, só que pra virar o tubarão, tubarão mesmo, na verdade você tem que pular três vezes e dizer assim, eu quero ser um tubarão, tubarão. Tá, tá legal, vai. Vamos lá. Tá bom? Eu quero ser um tubarão, tubarão. Eu quero ser um tubarão, tubarão. Eu quero ser um tubarão, tubarão. Cadê? Eu não... Ele caiu certinho. Ele caiu certinho. Tá, de brincadeira. Era uma trollagem, é isso? Ah, meu Deus. Primeira trollagem com você, filhinho. Ah, tá. Tá, tá. Que sacanagem isso aqui. Olha só. Você caiu certinho. Então, mas eu tenho que aprender a língua do papai aqui agora. Deixa eu até falar com ele aqui. Olha. E aí, o que eu falei pra ele? Você falou que ele tá muito feio e que ele tem um bafo muito... Muito bafo. É, o bafo é verdade mesmo. Eu acho que ele ficou bravo com você. Ele até virou a cara. Desculpa, papai. O bafo é verdade mesmo, mas você não é feio, não. Tá. Pera aí. Eu consigo nadar agora, é isso? Aham. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Quer dar um passeio com a mamãe? Nossa. Eu, claro, eu quero sim. Vamos lá. Vem cá, então. Nossa, que maneiro. Eu consigo mesmo. Que legal. Você só? Aham. Olha. E você tá conseguindo respirar também. Você percebeu isso? É verdade? É o péssimo embaixo d'água. Uou, isso aqui é muito legal. Caraca. Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Uou, isso aqui é muito legal. Uou, pera aí. E esse cano aqui? O que é esse cano aqui? Caraca, tem um cano aqui. Filho, filhinho. Filho, não, 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 não. Não, não, não. Vamos ver o que é. Não, é perigoso. Não, não, não. É perigoso, é perigoso, filho. Ai, ai, ai. Oxe. Mãe, eu vim parar em algum lugar aqui, mãe. Olha só. Eu tô... Ô, filho. Não, não era pra ter gente aqui. Abaixe, abaixe, abaixe. Ai, tá legal, tá legal. Essa praia tá tudo poluída. Tá cheio de bicho. Não, os humanos, eles poluem tudo e eles não gostam da gente, então você tem que ficar abaixadinho, senão eles podem te atacar, entendeu? Ah, eles... Mas eles atacam os tubarões aqui, desse lugar? Sim. Meu Deus. Nossa, mas eles botaram até fogo na água. Como é que eles fizeram isso? Ô, cuidado, abaixe. Tá legal, tá legal. Desculpa, desculpa. Tá, olha... É que eles... Hã? Eles poluíram todo o mar, entendeu? Jogando lixo, jogando... Tá, tá. Por baixo da água pode vir aqui. Não consegue, mas pode. Entendi. Nossa, tem cafeteira, tem bola de basquete. E a gente não consegue mais ver as coisas. Esses caras aqui são muito maus. Vou falar pra você, mamãe. Nem todos são assim aqui. Só esses daqui que são desse jeito. Meu Deus do céu. Sério? É, não. Ah, eu não acredito não. Caraca. E eles atacam os tubarões todos, é? Se eles verem um tubarão, eles acabam com a gente, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Entendi. Tá legal. Olha só, mamãe. O que você acha da gente ir lá e a gente brigar contra eles, então? Porque é o seguinte. Eu tenho o poder de tubarão agora aqui. Eu quero utilizar ele para o bem, entendeu? Olha só, eu consigo tocar. E aí? Cuidado, eles vão perceber que tem. Ah, então. E eu tenho o tridente também. A gente pode brigar. Tá, 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 tá. Vai, ó. Se der ruim, a gente volta. O que você acha? A pessoa tenta lutar contra eles. Você tem certeza que você quer fazer isso no seu primeiro dia de tubarãozinho? Com certeza sim. Com certeza sim. Agora é o seguinte aqui, ó. Eu quero fazer isso, só que assim, qualquer coisa a gente volta só, pode ser? Tá bom, então. Vai, filho. Tá legal. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Olha só. Temos aqui na beiradinha aqui, ó. Qualquer coisa fala assim. Socorro, mamãe e tubarão. Tá legal. Socorro, mamãe e tubarão. Beleza. Tá legal. Eu vou testar isso aqui. Socorro, mamãe e tubarão. E agora? Filho, filho. Ah, aí tá. Perfeito. Funcionou. Beleza. Eu venho pra você. Poder, Diago. Não, vamos junto, né? Não vai junto, não. Não, eu achei que você ia comigo. Tá bom, tá bom. Você não quer ir comigo. Você vai me deixar só aqui mesmo. Vem, 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 vem. Vem cá, vai lá. Acaba com ele, mamãe. Joga água. Joguei um tupão de água dentro aqui. Boa. Isso daí, pilantra, sem vergonha. Bora. Ataca esse daí também. Roll, vem cá, pilantra. Toma aqui. Caraca, isso. Boa. Beleza, tá bem? Tô bem, tô bem, mamãe. Tô bem aqui. Por enquanto tô bem. Nossa, você é muito forte. Ai, ai, beleza. Vamos lá, vamos lá. Eu ataquei muito de uma vez. Eu ataquei muito, mamãe. É brincadeira, rapaz. É brincadeira. Meu Deus, socorro, mamãe tubarão. Me ajuda, vem. Desceu, rapaz. Ai, ai, meu Deus. Vai pra água, vai pra água. Tá legal, tá legal, tá legal. Ai, meu Deus. Não deu muito certo, não deu muito certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô indo, tô indo, tô indo, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Conseguiu. Caraca, consegui. A gente acabou com os... Ai, tem um vindo aqui, mamãe. Eu ia fazer um vindo aqui. Mas agora ele tá no nosso reino da água. Sai fora aqui, ó, seu pilantra. É verdade. Beleza. Não vou acertar todo mundo, menino. É, vamos pra casa aqui. Quer dizer, mamãe, na verdade, antes da gente ir pra casa, a gente pode só dar um passeio aqui depois? Lá, lá no Rio, no caso, né? Não, no Rio. Não aqui, no Rio. Eu vou pensar, vou pensar, tá bom. Tá bom, tá bom. Ai, que maneiro. Vamos lá, pra cá, pra cá. Mamãe, eu vou te pegar agora, beleza? 3, 2, 1, 1, peguei. Ah, não, 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 não. Eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Peguei aqui também. Não, 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 não. Filhinho, agora chega. Vamos embora pra casa. Já. Tá legal, tá legal. Vamos pra casa então, mamãe. Tá bom, tá na hora da janta, vamos lá. Tá legal, tá legal. Eu tô começando a ficar com fome. O que você quer comer hoje? Eu não sei. Será o que você souber fazer aqui? Tanto faz. Atum. Atum? Mas pera. Ah, pode ser. Legal, legal, atum. Pera aí. Tá bom. Tá meio... O que que tá acontecendo? O que que aconteceu por aqui? Pera um segundo. Mamãe. Meu Deus. É, aparentemente, atacaram aqui a nossa casa. É isso, mamãe? Papai? O papai tá mal. Ele tá mal, ó. Papai? Papai? Meu Deus do céu. Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus do céu. Eu não acredito. Mas quem faria isso? Você acha que foi um... Ai, eu tenho certeza que é uma pessoa da cidade. A gente não deveria ter atacado ele. Ai, meu Deus do céu. Não, não. De brincadeira, eles atacaram tudo aqui. Mamãe, você tá bem aqui, mamãe? Ai, meu Deus. Faz o seguinte. Não, eu tô muito triste. Cuida do papai então, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu já volto já. Gente, quer saber de uma coisa? Eu preciso dar um jeito nesses humanos aqui, pilantras. Meu Deus do céu. Eles fizeram essa maldade incrível com meus pais, tadinhos. Eles não merecem isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá e eu preciso pensar em algum plano pra acabar com esses pilantras aqui. Ai, tadinho. Meu pai lá, ele foi atacado e meu pai não fez nada. E esses humanos aqui só atacam a gente sem nenhum motivo. Quer saber? Eu vou pegar aqui, ó. E eu vou passar pelo ladinho aqui, ó. E descobrir alguma forma de acabar com eles. Ah, tem um cervego ali ainda. Meu Deus do céu, cara. Quer saber? Eu vou jogar meu tridente nele pra ele apende a lagar de ser bobo. Toma. Errei. Ai, cara. Tá legal. Eu vou pensar em algum plano. Ah, algum plano eu preciso ter. Quer saber? Eu tô na cidade deles aqui. Eu tô meio que infiltrado pra descobrir alguma forma de acabar com eles. Tem uma casa ali, tá? Mas até agora nada demais aqui. Nada que possa me ajudar. Deixa eu ver por aqui. Será que tem alguma coisa nesse lugar? Alguma coisa útil pra eu acabar com eles? Talvez um explosivo. É isso, é isso. Que isso? Tem um gordinho ali? Tem um... Tem... O que que... Eu sou o doutor mais forte da cidade. Eu tenho certeza. Ninguém vai resistir àquela arma que eu criei. Arma? Que que eu... Vou fazer toda a cidade ser destruída. Destruída? Ele que destruiu a cidade junto comigo? Ah, é um interessante parceiro esse cara aí. Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Caraca. Pera aí. O que que eu vejo? É, tá ali a arma dele. É isso. Calma aí. Essa é a resposta, então. Deixa eu me esconder aqui. É isso. Eu só preciso, então, pegar e roubar a arma dele. Eu só preciso ver a senha dele que ele coloca ali. Ah, é muito rápido. Eu não consegui ver, cara. Ah, não. Ah, não. E agora o que eu vou fazer, cara? E agora? Meu Deus do céu, cara. Não. Eu vou destruir a cidade um dia. Um dia eu vou. Que maluco. Eu sou poderoso. Ele é mais maluco que eu, esse cara aí. Mas tá bom, tá bom. Eu vou aqui agora. Eu preciso descobrir aqui. Essa arma tá aqui, provavelmente, né? Mas se eu errar muito, pode ser que tenha algum problema. Tá, não. Eu não consigo, cara. É, dois, quatro, cinco, seis. Ah, não consigo. Tá legal. Pensa em algum plano. Pensa em algum plano. Como é que eu posso fazer? Pera aí. É impressão minha ou tem um vidro ali atrás? Calma aí. Não, porque se tiver um vidro ali atrás, é só eu... Ah, tem um vidro aqui atrás. Oh, que isso? Essa... Meu Deus do céu. Essa daqui que é a tal arma que pode destruir a cidade. Tem até uns negócios aqui. Eu nem sei pra que serve isso daqui, mas deve servir pra alguma coisa muito legal. É, será que eu uso primeiro esse daqui? Caraca! Que maneiro. Ou será que eu uso esse? Eu... Tô... Gigante! Toma! 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 Hahahaha! Eu posso! Eu vou acabar primeiramente com uma casa aqui. Já sei. Aquela vermelha lá no fundo. Ela é horrorosa. Toma! Haha! Acabei com a casa. Vou acabar com essa rosinha agora. 3, 2, 1 e... Toma! Isso daí! Quem mandou vocês acabarem com o meu pai? Toma! Isso aí, eu nem sei se ele... Toma aqui! Toma! Toma! Quem tá falando isso? Pera aí, eu conheço a mãe. Filhinho, filhinho, filhinho. Pera aí, eu falo de mim. Onde você tá, mamãe? Onde que você tá? Aqui. É... O que você tá fazendo aí, mamãe? Eu tô de felicidade aqui. Não, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso, filho? Ué, por quê? Pra vingar nosso pai, por quê? Ele foi morto, né? Pelos pilantras aqui. Não foi morto? Não, ele tá... Ele tá se recuperando já. A gente não é igual a ele. Mas... Então... Você acha que eu não devo acabar com a cidade? É isso? Não, a gente não... A gente não pode fazer a mesma coisa que eles fizeram com a gente, poxa. Tem pessoas inocentes que moram aqui. Entendi. É... Pior que faz... Imagina uma criancinha perder um pai que nem você perdeu seus pais. É verdade. É verdade, é verdade. Pelo que você tá fazendo isso tudo. Realmente aqui, acho que você tá certo, mamãe. Mas assim, você... Tem certeza que o papai vai ficar bem, pelo menos? Porque eu queria... Sim, sim. Eu já tô dando remédio pra ele e ele tá melhor agora. Tá, bem. Desculpa, mamãe. Realmente, acho que não foi o caminho certo aqui. O que você acha de ajudar a gente aqui? Ajudar você a reconstruir a casa? O que você acha? Pelo menos. Tá bom, pode ser. Tá, então... Bem, vamos voltar. Vamos lá, então. Tem que ser bem na espreita aqui, porque eu perdi o meu tridente, sinceramente. Apesar que eu posso ficar gigante, né, mas... Tá bom. Tá, vamos lá, pelo menos. Tá, vamos lá. Obrigado.